Fala pessoal, essa é a Vídeo na Área e no vídeo de hoje, galera, quero trazer aqui pra vocês o passe de batalha completinho, todas as skins que a gente vai ganhar na Season 4. Então, semana que vem, dia... dia 4 não, né? Quarta-feira, vai tá rolando o novo passe de batalha junto com a nova Season. E eles soltaram um trailerzinho aqui, muito maneiro, das novas skins que estão chegando e das skins que vão vir pro Black Cell, inclusive com um golpe finalizador inacreditavelmente. E, cara, eu achei muito insano, velho. Então, vamos ver o que a gente tem planejado e vou mostrar pra vocês todas as skins. Eu coloquei provavelmente no título que vazaram, né? Porque, pô, vocês clicam mais, né? Então deixa aquele like, se inscreve no canal. No vazaram, foi a Proactivism que revelou, né? Obviamente. Mas temos todas as informações aí, então dá aquele likezão, se inscreve no canal. Link na descrição, melhor controle do Brasil, PGQ Store, todo o meu setup, tá tudo listado aí na descrição, então dá uma olhadinha também no meu setup, caso você queira saber alguma config. E... quem puder virar membro, mano, ajuda demais. Então, mano, vire membro aqui do canal, ajuda muito. Se meus vídeos te trazem alguma informação, te dão ajuda de alguma coisa, se você se distrai de algum jeito, considere virar membro, porque ajuda muito, mano. Muito, muito mesmo, fechou? Então, é isso. Bora ver aqui o trailerzinho e a gente já comenta. Vou soltar o trailer direto, depois vou comentar sobre o golpe finalizador, que eu demorei umas três vezes vendo o trailer pra entender como funciona. Então, vamos lá. Mano, muito insano, velho. Não sei se vocês repararam, esse golpe finalizador das skins que são as premiums do Battle Pass, né, no caso, elas são simplesmente insanas, rapaziada. Elas são simplesmente insanas, mano. Olha isso aqui. Ele rouba a sua skin, mano. Literalmente. Tá vendo aqui, ó? É o ciclopezinho aqui, ó. O cara tá roubando a skin dele. E ele vira a skin, mano. Aqui, ó. Olha aqui também, ó. Aqui, ó. Ele tá roubando a skin do cara. Mano, ele literalmente vira a skin que você roubou. Obviamente, ninguém vai querer roubar a skin do Bolsonaro ali, né, pra eu te mostrar. Mas, mano, é muito doido, velho. Eu acho que tá vendo... Olha aqui, ó. Ele tá roubando as skins, as duas skins aqui, ó. Olha o chapeleiro doido aqui, ó. Mano, olha isso. Eles se transformam, velho. Cara, que maneiro essa finalização. Eu acho que vai vir bugar isso aqui, porque eu não acredito que eles vão conseguir fazer um negócio tão bem feito assim, tão da hora. É... Eu tenho minhas dúvidas. Então, você vier bugar isso aqui, não se espanta, entendeu? O cara ficar invisível de alguma coisa acontecer. Mas, mano, muito da hora a ideia da finalização. Eu achei muito maneira. É... Provavelmente, ela só deve vir no Battle Pass, tá, rapaziada? Que é o passe mais caro lá de batalha. É... Seguinte. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui todas as vertentes do passe, né? Todos os slots do passe de batalha, tá? A gente começa tendo essa visão geral do passe, tá, rapaziada? Sempre daquele esqueminha lá, que a gente sempre conhece. São os 100 bundles. A gente vai ter o bundle secreto ali, provavelmente, que deve revelar ali no canto superior esquerdo a nova arma, né? A arma que vai chegar no mid-season. Geralmente, a gente tem que pegar um slot extra ali, geralmente, pra arma da mid-season e tudo mais. Provavelmente, deve ser aquele slot lá em cima da esquerda, tá? A gente tem aqui, a gente consegue ver as novas armas, a gente consegue ver algumas coisas. E as skins eu vou mostrar pra vocês em mais detalhes agora. A gente tem essas duas skins, tá? Que são as skins principais do passe, que foram as que a gente viu também no trailer aí, roubando as skins dos inimigos. E agora a gente vai vir com as skins de personagens do Black Cell. A gente vai ser o Dude Cope, tá? Que vai ser os que eu já mostrei pra vocês. Tem essa daí, que é a skin Dude Cope. Tem a skin do Nautilus, tá? Essa skin do Nautilus é uma skin bem padrãozinha, não tem nada demais. Principalmente a versão sem ser a do Black Cell. A versão da esquerda é a sem ser a do Black Cell, a do passe normal. E a versão da direita é a do Black Cell, tá? Eles adotaram essa temática mais verde com dourado, muito semelhante ao DNA Bomb, né? Que a gente sabe que vai ter no multiplayer e a gente sabe que vai vir pro Warzone de alguma forma. Ainda não sabemos como, mas vai vir. A gente tem a skin do Hammer, tá? A skin do Hammer, que é essa skinzinha que já é mais bonitinha. O padrão dele é meio feio, né? Mas a skin do Battle Pass já é bem maneira, já fica bem legal. Já tá bem mais interessante. Temos a skin dos Materiais Perigosos, tá? Que é essa skin aqui que eu achei feia, tanto a do Battle Pass normal quanto a do Black Cell. Achei bem feia as duas. Temos a skin Sujeira, tá? Que eu também achei bem feinha as duas. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a luva, tá? A parte do braço da skin da esquerda é muito bonita, mano. Esse negócio azul. Então, talvez seja uma skin interessante de usar por conta do braço, né? A gente não se vê, né? A gente não vê a skin. Mas muita gente compra as skins por conta do braço, da luva. Então, essa skin pode ser muito maneira. Tem uma luva na mão esquerda, né? Mas não precisava. Mas a da mão direita é muito maneira. Com esses negócios neon aí da mão, eu achei muito insano. O dourado não dá pra saber se vai ser muito legal. Não parece que tá muito brilhoso. Mas a da esquerda eu achei muito maneira. Então, quem gosta de skins aí só por conta da mão que aparece, essa da skin, com certeza, é uma skin muito insana pra gente tá usando. Tem a skin Chantrail, tá? A skin Chantrail eu achei bem feia as duas. Achei horrível as duas, na verdade. Tem a skin Detritus, tá? A skin Detritus é aquelas skins que ninguém vai usar, porque é aquelas skins gordonas, mano. Aquelas skins com... Tudo bem que o hitbox é o mesmo, mas é aquelas skins que você, pô, você é um para-raia de tiro. Então, ninguém vai usar essas skins. Achei bem feia. Tem a skin Iron Lung, tá? Essa skin Iron Lung também achei bem ok. É um cara com capa, geralmente nada muito demais. Nem feia, nem boa, nem bonita. Tem essa skin da Void, mano. Essa skin da Void eu achei maneira, tá? Tanto a versão normal, quanto a versão do Black Cell. Eu gostei das duas. Eu achei muito maneira as duas skins. Achei bem legalzinha. É aquela famosa skin que o TryHard gosta. Skin bem skinny, né? Bem magrinha, bem escura. Então, é uma skin maneirinha aí pra rapaziada. Tem a skin Crescimento Pessoal, que essa skin aqui é bem doida, bem viajada. E eu achei ela maneira, apesar dela ser aquelas skins mais gordinhas. Aquelas skins que chamam bastante atenção. Eu achei maneira, mano. Eu achei uma skinzinha que dá pra usar até. É uma skin bem bacana. E eu gostei mais da versão normal do que da versão do Black Cell. Eu achei mais bonitinha a versão da esquerda do que a versão do Black Cell. A gente vai ter também uma nova Sniper, tá, mano? Nova Sniper, no caso, não. Uma nova skin pra Sniper. A Sniper que saiu na sezão passada. Aquela Sniper de Bolt carregado. E ela é bem bonitinha, mano. Parece ser muito interessante. A skin chama Crescimento Perigoso. Temos também uma nova variante da AMR9, mano. Essa variante da AMR9 do Black Cell e da skin Padrão. Mais uma skin nesse mesmo esquema, também do Black Cell e também da Padrão, pra MTZ 556. Ela é desbloqueada no setor 12. E temos agora, também, uma nova variante da CAR, rapaziada. A CAR já vem com uma nova variante bem bonita, diga-se de passagem. A verde é bem bonita. Achei bem maneira a skin da CARzinha nova que tá vindo. E também tem skin da FJX Roros, tá? A SMG ganhou mais uma skin. Uma arma que veio pra ficar esquecida. Ninguém usou ela. Ela é bem ruimzinha. No multiplayer ela é até que boa, mas no Warzone ela é bem ruimzinha. Temos também skin pra nova arma, a Supere, tá? Elas são bem seguindo o mesmo padrão, dourado, com carregador verde. Nada muito demais. E também tem, cara, essa daqui é uma das skins mais maneiras que eu achei do passe, tá? A skin Gilded Virus, tá? E, mano, essa skin é muito maneira, mano. Eu gostei tanto da parte do zumbi azul, quanto da parte do bicho com a máscara de gás em fogo dourado. Achei as duas muito, muito bonitas. Eu acho que eu tendo até achado a esquerda mais maneira do que a da direita. Se eu não tivesse essa máscara, se fosse só o fogo dourado, a mudança seria mais maneira. Na minha opinião, essa máscara acabou um pouco com a skin. Mas eu achei bem maneira essa skin. Uma das mais legais que a gente vai ter no passe, tá? Então, esses são todos os Battle Pass que a gente vai ter, rapaziadinha. A gente tem algumas skins novas também vindo aí, com bundles. Então, eu vou estar deixando aí na tela alguns bundles que vão estar aparecendo pra vocês. Eles estão fazendo muito desse sistema de você comprar uma skin, geralmente, com 3 mil quadpoints. E ela vem em várias variações da mesma skin, como, por exemplo, esses morceguinhos branco, rosa e azul. Achei bem legalzinho esses morceguinhos também. Tem essa variante aqui desses malucos aí, de time de futebol. Tem várias outras skins aí, bem maneiras, que devem estar chegando pra gente no meio da temporada. Então, é isso. Esses daqui foram os vazamentos, entre aspas, né? As revelações do novo Battle Pass, dos novos pacotes que a gente vai receber. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever, deixa aquele joinha pra ajudar a divulgação. Valeu, falou e fui! E aí